Eu quero mandar essa musa Doce, o seu olhar malicioso Eu encontrei um homem na seta É uma fonte linda de água cristalina Não é um pingo d'água, ela é uma loirinha É uma loira de verdade, ô mulher da vida minha É um pingo d'água, ela é uma loirinha É uma loira de verdade, ô mulher da vida minha Ai, eu choro, eu choro de saudade dela Ai, eu choro, eu também sofro demais Tenho lembrança da minha mulher querida Ela é uma joia rara, é uma loira de goiás Ai, eu choro, choro de saudade dela Ai, eu choro, eu também sofro demais Tenho lembrança da minha mulher querida Eu moro no interior e ela na capital de Goiás O seu beijo é tão doido Doce, o seu olhar malicioso Eu encontrei um homem na seta É uma fonte linda de água cristalina Não é um pingo d'água, ela é uma loirinha É uma loira de verdade, ô mulher da vida minha É um pingo d'água, ela é uma loirinha É uma loira de verdade, ô mulher da vida minha Ai, eu choro, eu choro de saudade dela Ai, eu choro, eu também sofro demais Tenho lembrança da minha mulher querida Ela é uma joia rara, ela é uma loira de goiás Ai, eu choro, eu também sofro demais Tenho lembrança da minha mulher querida Eu moro no interior e ela na capital de Goiás Eu moro no interior e ela na capital de Goiás Eu moro no interior e eu também sofro demais Eu moro no interior e eu também sofro demais